No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A greve no INSS continua. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social chegou a anunciar que as atividades nas agências da Previdência Social seriam normalizadas a partir de hoje. Mas as entidades sindicais foram na contramão e afirmaram que a paralisação continua. A informação chega agora com Carlos Alberto. O presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, comemorou o avanço nas negociações para o fim da greve dos servidores da Previdência Social. Deu como certa a retomada das atividades para atendimento ao público a partir desta sexta-feira. Mas na tarde de ontem, quinta-feira, as entidades sindicais anunciaram que a paralisação continua. O Comando Nacional da Greve da Fenaspes orienta a categoria a ampliar e fortalecer a greve em todo o país. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social anunciou na tarde desta quinta-feira, por meio de nota, que não reconhece acordos assinados por outras entidades que não atendem as pautas da categoria do Seguro Social e sem discussão com a base. Segundo a entidade, na última plenária realizada em 21 de agosto, a categoria deliberou manter e ampliar a greve e após essa decisão não houve formalização de nova proposta que atenda às pautas da categoria. Segundo ainda a nota da Fenaspes, destaca que a entidade historicamente tem respeitado os espaços democráticos e reafirma que não assina qualquer acordo sem que haja deliberação da categoria nos fóruns específicos. A Fenaspes cobrou do governo federal a apresentação formal da proposta por meio de ofício direcionado ao ministro da Previdência Social, ao secretário de Relações do Trabalho da NGI, bem como ao presidente do INSS. Diante disso, o Comando Nacional de Greve reafirma e orienta que a greve continua. Abre aspas, é fundamental fortalecer e ampliar a greve em todo o país. Fecha aspas, destaca a entidade que representa os servidores da Previdência Social. Com redação do Ceará agora, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Rapazes, essa greve dos servidores da Previdência Social, do INSS, está de fato gerando uma dor de cabeça. Não é só para os beneficiários, os que precisam dos serviços da Previdência Social, mas do próprio governo, que não tem conseguido avançar numa proposta de negociação que atenda aos interesses da classe. Ou seja, e a gente observa claramente até que tem uma divisão aí entre entidades sindicais que representam os servidores da Previdência Social. Pior que isso, essa greve, ela já está judicializada. Então, imagina o que é uma frente dessa em dois lados. Um, de quem está sendo prejudicado pelos serviços, porque as agências estão aí atendendo a meia boca, como se diz. Mesmo com aquela presença obrigatória de 85%, mas as dificuldades estão aí, patentes. E a outra é pelo lado mesmo, de dentro da categoria, que não consegue ver atendidas as suas reivindicações, que não há um avanço, apesar desse anúncio feito aí pelo presidente do INSS, dizendo que tinham chegado a um acordo, que hoje, sexta-feira, nós teríamos a atividade retomada. Não temos. Está aí, então, o impasse ainda estabelecido. E a grande questão, Marcos e Ouvinte, que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Se essa greve continua, o que sobra para quem precisa da Previdência Social? O que dá para fazer? O que pode ser feito para ter o atendimento no INSS durante a greve? Já que a população vai mesmo se deparar, ou continuar se deparando com agências sem atendimento, ou pelo menos com atendimento reduzido. Então, para evitar esses transtornos, o próprio INSS está fazendo aí algumas orientações. Primeiro, no caso de quem precisa das perícias médicas, tem que buscar adiar mesmo a perícia médica, ou transformá-la em uma perícia documental, que é o ateste médico. A gente vai já conversar um pouco sobre isso. Utilizar aquele serviço do meu INSS, porque fazendo os pedidos e fazer o acompanhamento deles, claro, muita gente tem dificuldade, Marcos e Ouvinte, porque o meu INSS é um serviço que você precisa fazer o acesso via celular, e nem sempre isso é, vamos combinar, uma tarefa muito fácil para quem não tem um domínio aí da internet, das redes sociais, aliás, do meio virtual. E caso seja necessário, e aí também recomendável, entrar em contato com aquela central 135. Por que isso? Porque nela, por meio dessa central, é possível ter acesso às informações, conferir estratos que você precisa, fazer solicitações. É isso. Não dá para ir muito além disso. Então, o governo, na realidade, ele até diz que admitiu uma queda na lista de espera, Marcos, pelos benefícios. Agora, a gente sabe que, na prática, ainda tem muita gente dependendo do fim dessa greve. É o que a gente torce para que as coisas retornem ao normal. Jornalista Beto Almeida e a Previdência prevê alterar prazos de concessão de auxílio-doença pelo Ateste Médio. A ideia é criar linhas de corte, a depender do tipo de doença, de segurado e além da faixa etária. Quem vota com essa informação aqui no Alerta Geral é o repórter Carlos Alberto. Vem mudanças por aí no auxílio-doença. O ministro da Previdência Social vem avaliando alterações para aprimorar a concessão do benefício por meio da análise de atestados médicos, conhecido como Ateste Médio. O secretário do Regime Geral da Previdência Social, Adrualdo Portal, afirmou que devem ser implementados recortes no prazo máximo de concessão, que atualmente é de 180 dias, a depender do tipo de segurado e do tipo de doença. Segundo Adrualdo, historicamente, quem fica mais tempo recebendo auxílio-doença é quem está desempregado, já que acabando o tempo do auxílio vai entrar em uma situação de vulnerabilidade. Do mesmo modo, o prazo para autônomos costuma ser maior do que para pessoas com carteira assinada. A ideia, então, é que o prazo máximo de concessão seja flexibilizado conforme faixa etária, qualidade do segurado e tipo de doença. O secretário ainda rebateu críticas de que o sistema aumente o número de fraudes na concessão do benefício. De acordo com ele, o percentual de concessões do Ateste Médio é inferior a 80% e de perícia presencial, historicamente, sempre foi 85% em benefícios por incapacidade. A Duraldo considera que o crescimento de 50% na concessão está relacionado a dois fatores. A redução da fila existente devido à demora na análise presencial e ao reprisamento ocorrido devido a mudanças realizadas no governo de Michel Temer. Com informações da área previdenciária, Carlos Alberto. Não deixa de ser uma notícia boa. Diante das greves que nós temos aí dessa paralisação no INSS, na Previdência Social. Então, quando você vê, por exemplo, que o Ateste Médio, ele tenta, na realidade, encurtar o tempo de concessão do auxílio-doença. Que aí, sim, o governo está estudando esses cortes para ver exatamente, para ver se reduz. Hoje, esse prazo, limite, pelo menos, é de 180 dias para fazer essa concessão, ou seja, seis meses. A ideia é que, com essa ferramenta, esse tempo vá sendo reduzido. É claro que, por enquanto, o Ateste Médio não é, nós temos acompanhado e visto, inclusive, de algumas avaliações, não é ainda uma ferramenta, assim, perfeita. E nem se tem a ideia de que ela vai ser implementada de forma definitiva, ou seja, para sempre. Até porque é uma ferramenta que está passando ainda por ajustes, por aprimoramento, mas estão sendo feitas as avaliações, inclusive, por faixa etária, de recorte de faixa etária, dos segurados. Então, a ideia do INSS é que, em breve, seja possível colocar, Marcos e Ouvintes, várias determinadas faixas de recorte de tempo, por exemplo, para atender determinados tipos de doenças, de segurados, que estão com determinados tipos de doenças, e também determinados tipos de trabalho. Ou seja, dependendo da sua doença e dependendo do seu trabalho, essa concessão, pelo Ateste Médio, vai ser mais rápida. E aí vem essa questão que o Carlos Alberto falou, olha, pelo Ateste Médio, já que é uma coisa que você não passa pela perícia médica, ou seja, o médico não vai te examinar, o risco não é maior de haver, por exemplo, fraude na concessão desse sistema do auxílio-doença? Bom, pelos números aí colocados pelo INSS, não. Ele disse que, na realidade, até que presencialmente, esse número de concessão do benefício do auxílio-doença é até maior. a questão toda é o seguinte, ele, o auxílio-doença, está também naquele alvo da Operação Pente Fino. Mas não é esse o caso agora, tá? Essa questão da Operação Pente Fino é algo que só vai pegar mesmo para valer no ano que vem, 2025. Por enquanto, a ideia, de fato, é boa, é agilizar a concessão do benefício para quem, de fato, está precisando. E esse é um ponto que é importantíssimo, porque, olha, Marcos, quando você está doente, afastado do trabalho, as contas chegando, os boletos chegando, o que você precisa é exatamente do amparo, do guarda-chuva, da Previdência Social. E aí a Previdência tem que chegar junto nessa hora. Não tenha dúvida. É esse o momento mais estratégico, mais importante, que ele precisa ser assistido. E tem que reduzir esse tempo de concessão para o máximo que der para agilizar esse trabalho. Porque, como diz as contas, não esperam, Marcos. É importante esse auxílio, principalmente, nesse momento tão difícil, né? Quando o beneficiário precisa desse auxílio aí do governo, né, jornalista Betão Beira? Exatamente, Marcos. Agora,